Fala pessoal, vamos fazer mais um videozinho aqui, Honda HR-V Essa daqui é uma HR-V EX 2020, tem os comandos só no volante Ela tinha aquele aparelho da Honda que tem uma tela de 7 polegadas E aqui foi colocada uma central Icon Octa-Core Intel com 2GB de RAM, 16GB de memória interna 100% plug and play, tela full touch de 9 polegadas com super IPS Você pode olhar até 90 graus que você enxerga É a melhor central que tem hoje no mercado Melhor qualidade de imagem, melhor equalização de som Você tem 13 bandas de equalização, controle de saída sub Tudo 100% plug and play, sem cortar fio, sem adaptar nada E o melhor de tudo, mantendo a garantia do carro intacta Tá ok? Tá aqui ó, TV Full HD, melhor TV do mercado Centralzinha 100%, sem nenhum tipo de adaptação Deixa eu abaixar o som aqui no comando de volante Comando de volante continua funcionando toda a parte de volume Atendimento de bluetooth, tudo 100% Não perde absolutamente nada, tá? Aqui é um Android 9.0 e a rádio, já tem rádio MFM Bluetooth, que é onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Reprodutor de música e vídeo, tá? Então se tiver arquivos de música e vídeo no pendrive você vai reproduzir eles normalmente No bluetooth você consegue baixar a agenda de telefone e consegue reproduzir arquivos de áudio Que você tenha ou na memória do celular ou algum aplicativo de áudio sem nenhuma dificuldade E aqui a gente tem o cardápio de webs Lembrando, a central já é Android raiz, então você não precisa do espelhamento Você vai só encorar o sinal de internet do seu celular Vai atualizar os aplicativos já existentes Lembrando, comprou a central Android, primeira coisa Vai lá, configura a sua Play Store Entra lá com seu Gmail e sua senha Se você puder configurar um Gmail e senha pro carro É o ideal, porque aí você não tem... A gente tem muitas informações hoje em dia no Google Tá? Então se você configurar um Gmail próprio pro carro Ninguém vai ter acesso às suas informações Se roubarem o carro, lavar rápido, estacionamento Tem muita gente mal intencionada hoje Aqui, ele faz a leitura de todas as funções originais do carro Aqui no caso, a parte de configurações do carro E tá? Computador de bordo Consumo, tudo 100% Não perde absolutamente nada, tá? Mantém tudo funcionando Beleza? Tudo direto na tela da central Tá bom? Câmera de ré mantém a original do carro Aqui no caso, o cliente não quis que instalasse a câmera frontal Então vou desengatar, ele não vai entrar na câmera frontal Tá? Lembrando que a câmera frontal na Icon Atom A gente já manda ela de brinde Tá ok? Se a pessoa não quiser, é só não instalar Pode comprar pelo nosso site Pode comprar direto na loja Tudo em até 15 vezes, sem juros Dois anos de garantia Maior garantia do mercado Loja com 15 anos de porta aberta Então se você é de fora de São Paulo Tem muita gente que liga pra gente Ah, eu queria comprar, mas é seguro A gente tem o site O nosso site tem desde 2010 Tá? Porém a loja é desde 2005 São 15 anos, galera Porta aberta A gente não vai fechar a porta Por causa de uma central Ou qualquer outra coisa nesse sentido Tá ok? Então se quiser Se quiser vir comprar pessoalmente A nossa loja também Pode vir comprar sem nenhum problema Beleza? Então tá aí, ó Aqui tem o Waze Tem o Google Maps E tem também o GPS Offline Esse GPS Offline Você não precisa de internet Pra estar utilizando Se você está num sítio Em algum lugar que não tem sinal de internet Você consegue utilizar o GPS normalmente Beleza? Já vem com o Netflix Dá garantia de dois anos Melhor Maior garantia do mercado Melhor produto hoje Ah, mas você tem S200 Tem Cronos Tem, são bons produtos São produtos bons Não tem problema Mas a Icon é mais completa Mais atualizada E a qualidade de hardware dela É bem melhor Beleza? Fora a qualidade de imagem Essas coisas que nem se compara Tá bom, galera? Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar, número 88, na Casa Verde Ao lado da ponte da Casa Verde Na Marginal Tietê Se quiser comprar pelo nosso site www.insanosgaragen.com.br Se quiser Ah, Valberto, você vende no Mercado Livre? Não vendemos no Mercado Livre Não temos vínculo com nenhuma loja do Rio Grande do Sul Ou picareta que tem lá em Santa Catarina Que usa um nome semelhante ao nosso Isso já tá pra ser resolvido E também não temos vínculo com nenhuma outra loja de São Paulo Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Nosso produto, a grande maioria é a pronta entrega Estoque próprio E é isso aí galera Vamos que vamos que Não pode parar Valeu? Um abraço, obrigado